Letras de fisiculturismo serem tão disciplinados em relação à construção de um corpo forte, mas com um emocional infantil e um ego frágil. Sou fã de vocês três. Bom, nós temos uma situação que a gente não pode negar no fisiculturismo, que quando você é criticado, eles estão criticando o teu corpo. É complicado criticar teu corpo. Imagina, por exemplo, uma pessoa. Ela sabe que, por exemplo, ela tá num estágio de obesidade. Aí alguém vira pra pessoa e fala assim, nossa, tá vendo aquela pessoa? Olha como ela é gorda. Ela vai se sentir ofendida. Pesa, né? Pesa. O atleta de fisiculturismo, ele tem o estigma de carregar o esporte dele no corpo dele. Então, por exemplo, quando alguém vira e fala assim, pô, e o lateral esquerdo? Cara, o lateral esquerdo é bom, mas falta nele um pouco de posição. Se ele tocasse mais pro lado, ele é um cara que não corre muito, uma coisa. Outra coisa, se virar e falar assim, a perna do cara é fina. O cara tem o braço do cara, dá a sensação de que tem alguma coisa. É mais pessoal, né? Você tá falando do corpo da pessoa. Então, não é que o ego é frágil. É difícil você receber isso de uma forma tranquila. Só que o atleta tem que ter, ele tem que ter a calma pra receber isso e falar assim, não vale a pena responder. Ou se responder, que responda entendendo que haverá uma tréplica. Mas eu entendo que quando você é um atleta de fisiculturismo, você tem essa dor de quando você for criticado, as pessoas não estão criticando o teu corpo. Vou olhar lá. Imagina, bebezinho, o pessoal lá, você foi lá, participou de uma competição. Se matou, gastou dinheiro. Gastou dinheiro, tudo tal. Os caras olham e falam assim, nossa, cara. As pernas, olha, de verdade, eu acho que o Superman, entendeu? Não dá pra isso. As pernas dele, muito isso. Olha esses braços dele, esses braços. Ele me dá a sensação de ter alguma coisa. Só com a gineco lá. Olha essa gineco. É o papel do cara que tá aqui, porque ele tá ali pra avaliar. O especialista ali é o papel do cara, mas isso não vai diminuir a dor do atleta que tá recebendo isso. Sim. Porque parece que, porque ele lutou, entendeu? É o que acontece com a arbitragem. Por que toda arbitragem de fisiculturismo é questionada? Porque pro atleta, ele sempre venceu. Sempre venceu. É, foda. Eu me recordo, cara, assim, eu me recordo. Eu me lembro como se fosse hoje. Europa Pro, Gorila e Ramon subindo no palco. Cara, o Gorila não poupou esforço, sangue e dor pra chegar no melhor da sua performance. Ele acreditava nas bases totalmente erradas. Ele tinha um feeling old school que não existe mais. Então ele usou uma estratégia que era uma estratégia totalmente errada. Eu já sabia, o Edu já sabia, quem tava ali sabia que ia dar errado. Mas e o Gorila? Ele tinha certeza que ia dar certo, cara. Ele tinha certeza. Se coloca no lugar do atleta. E que eu e o Júlio, eu e o Edu virava. Gorila, você tem certeza que você... Não, não, você tá seguro? Puta. Eu falava assim, Edu, nós não podemos agora fazer isso aqui. Brecar, né? Brecar. Porque se a gente brecar, a gente vai tirar o que o cara tem de melhor agora, que é o quê? A segurança de que tá certo. Ele não tá ouvindo a gente. Pra ele tava certo. Eu me lembro, quando ele não conseguiu a posição que ele almejava, ele ficou... Ficou muito triste com ele mesmo. A cena foi foda pra mim, porque eu sempre tive um carinho muito grande pelo Gorila. E assim, cara, você sabe da história inteira. Você sabe onde o Gorila tava quando eu falei, Gorila, vem cá, eu vou te ajudar. Eu deixo até claro pro pessoal, eu não acho que ele não foi lá confraternizar com o Ramon, porque, ah, ele ficou puto, perdeu. Não, ele não tava se sentindo bem. Mal, velho. Por isso, ele tava muito mal. Porque ele acreditava piamente que ele tava no caminho certo. Eu não quis ser um cara que tava se sentindo mal no meio da uma festa que tá todo mundo feliz, entendeu? Eu concordo. Aí, ele tava... Aí o palco, né, o palco aqui de frente, ele tava atrás do palco, e ele tava segurando numa pilastra assim, ó, olhando os atletas. Tava segurando assim, ó, olhando os atletas. Aí eu cheguei nele aqui, botei a mão no ombro dele, aí ele falou assim, mano, não concordo, cara. Os caras com a bunda gorda, os caras sem definição, não concordo, cara. Muito errado isso. Muito errado isso. Muito errado. Esses caras não mereciam ganhar. Esses caras não mereciam estar na minha frente. Eu olhava e eu sabia que os caras mereciam estar na frente dele. Mas o olhar do atleta, o cara não merece. Ele tá ali... Porque ele olha do tipo assim, ninguém fez mais do que eu. Ninguém lutou mais do que eu. Ninguém sofreu mais do que eu. Então, eu merecia estar ali. Porque é o teu corpo. O cara tá julgando o teu corpo. É foda, cara. O cara tá julgando o teu corpo. Você sobe lá e o cara vira e fala assim, você não serve. O seu corpo é inferior daquele cara. Desce. É pesado. Desce. É pesado. Desce. Seu corpo é inferior daquele cara. Desce. Suas pernas são ruins. Desce. Suas costas não têm definição. Sai. É foda, velho. Por mais que tente ser algo profissional... Pessoal fica... Ah, ego, ego, ego. É pessoal. É pessoal. Quando você for atleta, você vai entender. E você vai ser o primeiro a dizer que você foi injustiçado. Como todos falam. Pega um atleta. Como todo mundo fala. Todo mundo que não ganha fala. Super. Pega qualquer atleta. Chega nele e fala assim... E aí, mano? Qual foi... Eu tava assistindo você lá. Ficou em terceiro, né? Fiquei em terceiro. Pô, tô feliz. Mano, achava que você merecia o segundo. Você também não acha, cara? Você também não acha? Todos, todos. Então, velho. Pô, eu também acho. Você não viu as minhas costas do cara? Todos, todos, mano. 100%. Todos, 100%. 100%, assim. Eu falo porque eu lido todos os meus... Eu só tenho... Você atleta é de todos. Isso. Algum vai dizer pra você... Não, Mano. O cara tá muito melhor do que eu. Ninguém. Ninguém, velho. É o corpo da pessoa. Não, e se o cara falar, o cara não é pra ser atleta competitiva. Não. Não é, não é. Você tá falando do corpo do cara. Não é. Então é isso. É isso que eu julgo a questão que as pessoas chamam de ego. Eu falo, é isso. Você tá julgando o corpo do cara. Então é difícil. Quando você for atleta, você vai entender. É um esporte de comparação, né? Não tem jeito. Dói, cara. E de comparação de corpo. Exato, é. Eu não tenho meta longa. Não tenho. Olha o que aconteceu comigo na minha vida. Não tem meta longa. Não tenho. Não tenho. Só meta curta. Você vai perguntar pra mim. Renato, o teu... A tua vida está programada até quando? Eu vou falar assim, até dezembro. Eu comprei uma casa em São Bernardo do Campo, num condomínio fechado. Paguei alguns milhões na casa. Puta mesmo. Fiquei oito meses e meio reformando a casa. Oito meses e meio reformando a casa. Gastei mais uma bala. Mobilei a casa inteira. Legal? Entrei na casa. Sim. Morei um ano nela. Mudou os planos. Sim. Mudei de cidade. Nômade, né? Mudei de cidade. Cara, eu não faço metas longas. Eu tenho metas curtas. Você foi morar no apartamento, lá na frente do antigo empreendimento. Aí, deu a desavença lá e agora... Acabou. E, de repente, eu posso ir morar em São Paulo. Acabou. Você é focado no campo. Até janeiro, até janeiro a minha vida estava assim. Aí, de repente, eu deixo uma sociedade, sou convidado por um monte de empresários para fazer o mesmo projeto com eles. Sou escolhido. Vamos ser vizinho. Será que a gente vai ser vizinho? Sou escolhido. Pode ser, né? Vai saber. Um dos seus sócios é meu vizinho de prédio. Moro no mesmo prédio que o meu. Depois de falar. O seu, eu pego, faço a mudança de sócio, recebo o convite de uma baita personalidade para montar um negócio, já mudou tudo. Só que em janeiro eu não tinha ideia. Top. É. Então, não dá para fazer metas longas. É muito dinâmico. É, você é muito dinâmico. É. Quem que imaginar? Renato, cinco anos atrás, eu sei quanto que você ganhava lá na integral e quanto que você ganha hoje de patrocínio. Eu não faço ideia quanto você ganhou de patrocínio, mas eu sei quanto que você ganhava lá na integral. Porque o pessoal até usa como case. Ah, Renato, aqui não era a questão de grana. O cara sabia o que ele podia chegar. Entendeu? Você era muito bem falado na integral médica. Pô, mas também se eu fosse mal falado, eu ia ser uma puta ingratidão. Trabalhava para caceta, velho. Então, apagia o seu coração com a integral. Não, mas eu tenho... Não, eu tenho totalmente apaziguado. Tá louco. Eu acho que você tem o coração mais doído do que eu. É verdade ou não é, Ed? Eu acho que você tem o coração mais doído do que eu. Eu não tenho. É que acontece. Porque as pessoas... É um punte. Novamente, ó. Novamente. Porque as pessoas acham, por exemplo, que eu tenho o coração doído com a integral. Por quê? Porque eu sou extremamente competitivo, eu vou para a Max e eu quero fazer com que a empresa que esteja do meu lado seja a número um. Aí que parece que é perseguição. Não é perseguição, velho. Aí só tem um mercado. É obsessão por ser o melhor. Não é perseguição, velho.